O Ponto Norte, cadê minha moradia? 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 o quanto nós temos os direitos e dignidade para lutar pelo nosso terreno e para os nossos filhos. Queremos dignidade. Antes do que era tudo mato, um banhado lá embaixo, também tem foto comprovando tudo isso. E a gente aterrou, aterrou tudo. Cerquemos, olha a diferença, a gente tem foto para mostrar. E a prefeitura nunca veio aqui? Nunca, nunca apareceu aqui, nunca. O único contato deles foi para pedir para a gente sair? Simplesmente isso. E que atitude vocês estão tomando? A gente está fazendo protesto para mostrar para eles que a gente, famílias que estamos aqui, é o único recurso, né? A gente está com advogado, mas a gente quer dignidade, o direito de morar a gente quer. Nós tivemos um demanda primeiro não atendendo a nós. Eles estiveram aqui agora, na quinta-feira, falaram que iam tentar resolver e tudo. Na reportagem para outra emissora, no meio-dia deram uma nota mentirosa, dizendo que tinham oferecido casa aqui para nós desde o começo, dinheiro para nós, nunca ofereceram nada, nem conversaram com nós. Tanto é que eles estiveram com escolta aqui, que eles não foram capazes de vir sozinhos. Então nós queremos definição da prefeitura, porque todo mundo aqui é pai de família, eu estou desempregado agora, saí da empresa agora, eu estou com conta para pagar, não tem como sair e arrumar o serviço, porque nós estamos arriscando sair de casa de manhã e voltar a não ter casa. Quando a gente foi ver, já estava até assinado pela juíza para retirar. Mas qual foi a alegação deles? Que aqui só tinha três famílias morando. Três famílias morando. Como o Demab já esteve aí, a própria prefeitura já esteve aí, sabe que aqui tem bastante família morando. E deixaram isso acontecer. O que aconteceu com o povo? Nós tomei uma rasteira, nós se acomodamos demais, não corremos mais os papéis que não estavam rolando através da prefeitura, na Paremudinha e outros locais. E eles se uniram, na verdade, eu acho que deram uma rasteira para tentar derrubar a gente. Como eles mesmos dizem que aqui é uma mina de ouro, caso local, tem o Big do lado que luta contra a gente, Sertório mais perto. Aqui até a própria comunidade aqui que a gente chama a classe média, também faz abastinado para tirar a gente. O que a gente quer aqui só, pessoal? Só morar. A gente não quer mais nada, não queremos poder, não queremos poder de nada. Queremos só moradia. Eles estão brigando até hoje, temos até o advogado lá correndo para nós, para tentar retirar esse povo. Daí eu pergunto para, vamos botar onde? Vamos tirar a gente, vão querer dar a casa social para nós, de seis meses? E depois nós vamos para onde? Para baixo da ponte, como alguns falam aí?